Olá, bom dia. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje no Palácio do Planalto vai ter uma comemoração em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Vamos então falar com a repórter Gabriela Noronha, que está lá no Palácio do Planalto. Gabi, bom dia e parabéns pelo Dia das Mulheres. Obrigada, Leandro. Um bom dia e um bom dia a todos. Hoje, agora à tarde, o presidente Michel Temer vai participar aqui no Palácio do Planalto de um evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Durante a cerimônia, o governo federal vai anunciar diretrizes inéditas relativas ao parto normal e ao planejamento reprodutivo. As medidas fazem parte da Política Nacional de Saúde Sexual e Reprodutiva da Mulher. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer parabenizou as mulheres e defendeu a ampliação da participação feminina na sociedade. No Dia Internacional da Mulher, eu quero chegar até a sua presença para cumprimentá-la. Para cumprimentá-la pelo que você faz pelo país, pela família brasileira e dizer que a preocupação com a posição da mulher há de ser constante. Ainda recentemente, nós estamos providenciando um fundo de combate à violência contra a mulher. E, graças a Deus, eu tenho tido ao longo da minha história uma presença razoavelmente forte em relação ao direito da mulher. Basta relembrar que, nos idos de 1985, eu, secretário da Segurança Pública em São Paulo, eu criei a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, que depois teve uma repercussão tão grande que, numa segunda oportunidade em que fui secretário da Segurança, havia mais de 90 delegacias da mulher espalhadas por todo o Estado de São Paulo e pelo Brasil. Quando cheguei à Câmara dos Deputados, criei a Procuradoria Parlamentar da Mulher. Um exemplo vivo da presença da mulher nas mais variadas atividades é o exemplo dado pela Capitão Carla, que pilota o avião presidencial. Em várias oportunidades, ela pilotou o avião e até eu costumava dizer que, quando ela pilota, os aviões descem com mais suavidade. Isto significa a presença da mulher nas mais variadas atividades e sempre com muito profissionalismo e com muito sucesso. E ontem, na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, o presidente Michel Temer, destacou os avanços já conquistados na área econômica e a necessidade da aprovação da reforma da Previdência. O presidente Michel Temer disse que o ano de 2016 foi pautado pela retomada do crescimento e que agora é preciso fortalecer a economia para a geração de empregos. Nosso objetivo fundamental, é óbvio, é o crescimento com o combate ao desemprego. É isso que nós queremos para o país. E nesses dois anos, pouco menos, que nos faltam, o que eu tenho dito, redito, afirmado, reafirmado, é que nós queremos colocar o país nos trilhos para que quem venha depois possa simplesmente conduzir a locomotiva, mas com os trilhos já ajustados. Temer mencionou indicadores que mostram que a economia está se reaquecendo. O presidente citou a queda da inflação, o aumento do investimento estrangeiro direto, o bom resultado da balança comercial, a melhora das contas públicas e a queda do risco Brasil. Segundo Michel Temer, os resultados são fruto das medidas tomadas pelo governo com o apoio do Congresso Nacional, como a aprovação do teto de gastos. Nós temos posto a casa em ordem, mas estes são resultados que nos motivam a trabalhar muito mais. O que não podemos é ficar inertes, porque a inércia é que produziu a recessão, que hoje nós já dela estamos saindo e queremos abandoná-la por inteiro. O presidente voltou a falar em coragem e ousadia e a defender a aprovação da reforma da Previdência. Nós temos uma nova realidade demográfica que não pode ser ignorada. E tudo isto, convenhamos, é interessante, é para preservar exatamente os mais carentes, os mais pobres, porque nós não podemos eliminar certos programas que alcançam aqueles mais pobres se nós tivermos dificuldades orçamentárias e financeiras extraordinárias na União Federal. E a Receita Federal liberou a consulta de um novo lote residual de restituição para as pessoas físicas. Foram incluídas declarações referentes aos exercícios de 2008 a 2016, que deixaram a malha fina. O crédito bancário será no dia 15 de março. A consulta pode ser feita no site da Receita ou por meio do Receita Fone, no número 146. E mais de um milhão de declarações do Imposto de Renda já foram entregues à Receita Federal. E atenção, para quem entrega primeiro, a liberação da restituição também vem antes. Até o dia 28 de abril, 28 milhões e 300 mil contribuintes devem prestar contas à Receita Federal. É o Imposto de Renda. Gente como o contador Edivaldo dos Santos, que já fez a declaração de olho na restituição. Para receber mais rápido o valor que foi retido na época que eu recebi. Está de olho na restituição, então? Com certeza. O dinheiro da restituição do Imposto de Renda é bem-vindo, para ajudar nas contas de casa ou reforçar as economias. Como todos os anos, Marilda já sabe para onde vai esse recurso extra. Ah, eu aplico. Eu deixo no banco, eu tenho aplicação. Mas o dinheiro não é liberado assim automaticamente. Mesmo para quem apresenta a declaração nos primeiros dias, a Receita Federal leva alguns meses para processar e fazer a restituição. E de olho na necessidade de alguns contribuintes, bancos públicos e privados se oferecem para antecipar a restituição. E para isso, é claro, cobram juros. Aí fica a pergunta, para ter o dinheiro na mão mais rapidamente, vale a pena fazer essa opção? Muita gente nem pensa nisso. Até o momento, eu nunca fiz. Vou esperar a Receita depositar. Espero a Receita depositar. Porque o júri é muito alto, né? Para este professor de contabilidade, antecipar a restituição para aplicar ou gastar o dinheiro com viagens e compras, não vale a pena. Segundo ele, essa é a melhor opção em apenas um caso. Admita que esse contribuinte tenha uma dívida com cartão de crédito ou com uma outra instituição financeira. É bem interessante que ele receba, faça a antecipação deste imposto de renda e com este recurso faça a liquidação do financiamento que ele tem com o cartão de crédito ou com uma instituição financeira. Normalmente, os juros que são cobrados pelo cartão de crédito e pela financeira são muito superiores aos juros que são recebidos. É o que Maria Rúbia faz há três anos. Eu verifico a taxa, né? O que eu vou pagar quando eu for restituída pelo imposto de renda e o que eu pago efetivamente de juros da conta que eu quero quitar. Então, o que for maior, fica. E olha, uma alternativa para aplicar a restituição do imposto de renda é o Tesouro Direto, criado em 2002. Ele é considerado rentável e seguro, além de uma opção para quem não quer manter o dinheiro na caderneta de poupança. É possível comprar títulos públicos federais pela internet a partir de R$ 30,00. E nós ficamos por aqui. Voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto